Bom dia galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal E hoje galera, nosso vídeo vai ser um vídeo mostrando parte mecânica Meu Corolla tem apresentado uns problemas aí, barulho, vibração Então a gente constatou que o coxinho do motor está estourado Então é um barulho que está incomodando E quando ele começou, ele fazia esse barulho somente quando ia fazer uma ladeira muito forte Quando ele estava começando a estourar E quando você tracionava muito o carro, aí ele fazia esse barulho E conforme vai usando, rodando, vai ficando pior esse barulho Vai aumentando, no caso, o defeito da peça E o barulho vai só se agravando Então hoje agora, nesse vídeo, vou mostrar para vocês Qual é o coxinho certo, que a gente chegou a trocar uma vez Trocamos o coxinho do lado errado E tive que remover o coxinho E agora vamos tocar Já comprei, já fiz um vídeo mostrando aí quanto eu gastei As peças que eu comprei E agora a gente vai fazer um vídeo mostrando o coxinho A troca desse coxinho Como vai ser feito E como que vai fazer para resolver o problema Beleza? Então, se liga nesse vídeo aí Já fica aí Já taca o dedo no like aí, galera Então tem um pouco que a gente não faz vídeos aí mais para o canal Por vários motivos Mas aí vamos postar mais um videozinho aí Beleza? Então fica aí até o final Assista com a gente aí Como que vai ser essa troca Eu estou me direcionando lá ao mecânico Está agendado com ele E vamos lá Bora lá Bom dia, rapaziada Estamos aí, então Continuando o seu vídeo Estamos aí com o Corolla 1K já na oficina E serão essas peças que serão substituídas Estão todos aqui Todos genuínos Todos comprados na Toyota Então esse aqui é o caos E aqui tem filtro de óleo Filtro de gasolina Olha o famoso pretão Nossa, eu ia falar que era pretão Possa, adivinha quanta essa pudega Essa é a vedação Do banho Do banho Isso E a... Ah, e vem a do... Ah Está derrubando Vou deixar um esquema aqui para você Para não comer sólho aqui, não Está joia É... Vai tomar o seu... O nome é... É, eu fiquei naquilo Só tinha essa marca Não consegui achar outra Começamos O nosso trabalho Eu cheguei a te falar, Oswaldo, o que aconteceu com a bateria, cara? Não, você só comentou que deu ruim Estourou, cara Estourou Estourou de tipo de vazar líquido em volta Assim, eu tinha que jogar água ali Que ficou encheio de líquido de bateria Cara, eu falo que acontece Vai perder minha... A capa da minha pinça O meu disco aí, como é que está Ainda está Está bom ainda Não está tão gásse Vamos ver a parte traseira Ariel, existe um desastre A gente tem que ler o dianteiro Para o traseiro É, você... A recomendada é fazer o rodízio Então, cara, o que acontece? Eu vou te contar essa história bem bonita Você vai me entender, meu lado Eu vou te entender, mas eu vou te... Vou orientar Não, não Além de te orientar Esse negócio de pneu é uma coisa que eu briguei dentro da roda E por quê? Os dois, pneu da frente, para trás Traz para frente, o novo Eles falaram o motivo Das duas, estava incerta Sim Eu tenho uma tese Não sei se é a... Se é algo que te passaram Que você sabe Falaram para mim E também eu vi um vídeo de confirmação Fala para mim É... Que a frente você tem o controle da direção Atrás você não tem o controle Tipo, se ele sair de traseira É mais difícil de você controlar Do que você controlar um carro Quando o pneu sai de frente E... E trazer o pneu novos atrás Dá mais essa estabilidade Porém Porém Com a roda O vídeo que eu vi foi fazendo isso mais com a planagem Eles fizeram Fizeram o teste com o pneu Melhor na frente E com o pneu melhor atrás E os dois ruins Na situação que estão os meus aqui E realmente o carro saia muito mais que a traseira Não sei se você procede Mas menos isso que eu... Eu sou adepto A manter os pneus novos na traseira Me baseando Sobre essa tese Que você está colocando aí E tem razão também Certo? Tinha vontade de tirar isso aí Pra lavar E vir dentro Não precisa não Não? Não O cara Pegou uma passageira ontem Uma coroa No Copacabana E ele veio pra... Pra Ipanema Pô O barulho estava tão chato Aquela É suspensão esse barulho? Pô senhora Amanhã eu vou Se Deus quiser eu vou resolver esse barulho Não estou aguentando mais É o coxi do motor que está estourado Porque no começo Como eu te falei Ele fazia só um barulhinho na tração, né? Agora os rotos Arrancou o carro Não Fala nisso Já que você entrou no seu assunto Troca de óleo de câmbio Você faz aqui? Então E qual é o teu Teu veredito, cara? Porque não sei se você já viu No grupo do Corolla Por exemplo É o maior É a troca de óleo Que todo mundo pergunta E a troca de óleo de câmbio Cara Isso é É o assunto sagrado do grupo Então você tem uma Eu caí em algumas contradições Tipo óleo do seu carro Do seu Corolla Eu recomendo você Fazer uma retrolavagem Com máquina Arranca tudo Fazendo tipo uma modiálise Tem que fazer Mas não abrir Trocar filtro E limpeza Tudo? Então Tem filtro externo Você consegue trocar Porque eu vi Pô Eu vi alguns vídeos Oswaldo Aqueles caras Botam lá trocando Quem troca muito É o tal de André Você vai me falar Nele? É um conhecido nosso Ele fez um vídeo Ele tirou assim Ele botou o dedo No fundo assim Do filtro Saiu de malha Pra caramba O motor tá zerinho Por baixo Bom, mas agora mudaram Tudo plástico Você já ouviu por quê? Perguntei na Toyota Isso As carenagens de plástico Agora essas Porque Segundo A explicação deles Quando o carro batia Bateu com o carro As carenagens Iam lá pra dentro Do forro do carro Por tudo E substituíram por plástico Pra estragar tudo aí E não Então Correto É nenhum carro Tem protetor de carro Eu vi isso Nenhum carro Tem protetor de carro Eu vi isso aí Porque se você for pegar Toda a construção Dos veículos mais novos E você pega Dos veículos mais novos Quando o carro Ele estoura Bate alguma coisa O motor é projetado Pra sair do carro E não pra ficar Pra rolar Isso aí Exatamente É pra ficar no habitáculo É pra sair do carro Essa explicação que eu ouvi mesmo Foi bem claramente isso Pra proteger O carro Hoje ele é construído Pra proteger Quem tá no carro É pro carro acabar Tanto que são São cinco chapas São cinco materiais De aço Diferentes Que tem no carro E a carroceria É diferente da frente Pra absorver o impacto Porque que hoje Muita gente pergunta Ah, mas eu tinha um carro 90 que você batia Não estragava nada Pô, meu carro 2023 bateu Acabou o carro Você voava da janela Mas antes você batia Com o carro 90 Você perdia a vida Exatamente Hoje você sai Com um carro Que bate a quase 150 km por hora Você sai sem nenhuma lesão Você tem airbag Você tem as chapas Que vão absorver Você tem toda a segurança Pro veículo Isso independente Claro que a marca japonesa Honda e Toyota Eu acredito que ela Seja mais forte nisso Que diferencial nisso aí Segurança é cinco Você pega toda a história Que o pessoal de colisão Que tem de Honda e Toyota O cara sai sem nada Por quê? O carro é projetado Pra proteger Quem tá no carro Pra absorver o carro Não ficar na pessoa É, o carro acaba Mas a pessoa tá O cara me explicou Exatamente o que você me falou Com relação a carenagem embaixo Eles botam o plástico mesmo Só pra não sujar Isso, pra proteger Porque se você encher de lama Você tem conectores Você tem sensores Que podem estragar Você tem que proteger E o plástico Ele vai romper Minha explicação dele É a minha explicação Que a concessionária deu Hein, galera Eu, eu, eu 18 anos de treinamento Só de Honda quanto? 18 anos Tá vendo, galera? A gente aprende um pouquinho Mas cada dia A gente aprende mais também Pô, ia ser legal É isso que eu te falei, cara Que eu fico assistindo Muito vídeo de carro E eu vejo As cagadinhas Coloca e as coisas Interessantes Aí, galerinha Olha o filtro Que eu troquei Aquela uma vez Agora eu vou trocar de novo Botar o novo Agora eu vou botar O originalzinho O Toyota Faz muita diferença Não é mais Ele encaixa melhor Aqui Ele tem que ser o telefone Que não Que é o resultado bom Tem alcanamento bom Ah, ele tem que ser o Com o dedo Cara, o outro também Que tá Bom, galera A parte do troca de óleo O filtro Reapeto Tudo já foi feito Agora vai baixar Pra gente colocar o óleo E trocar o coxinho Isso aí é uma dificuldade Do canal Porque tem um parafuso Embaixo ali Pra dar acesso a ele É horrível, cara É ruim Se a ferramenta for essa Vai dar certo Ferramenta certa Tem um investimento Pois é É isso que eu falo, cara Olha, eu fui pegar Alguma Eu fui fazer Só com a Canhão, né Que se chama Sim Não consegui acesso Porque ela é reta Já você conseguiu Tirar a bateria Tirando só esse suporte O cara teve que Como a dele era reta Ele teve que tirar Aquele lá primeiro Essa peça ali Depois do suporte Mas ele tirou A peça do lugar Tem que tirar É bom que ele apertou bem, né Não, não foi essa aí não Que ele tirou Tinha em cima Ele tirou aqui, ó Ai, não É uma ali Eu acho que tem aí atrás Essa tava nada apertada, né Só dá um pouquinho De trabalho pra tirar, né Diga sim, Isolta Por isso que eu gosto Com o cliente Fique junto O trabalho não é Mas não esquenta crescendo Tem coisa que o cliente Não tem noção, né Ah, mas a grande maioria Não tem Aí você acaba Que você não esquenta E se você esquentar pra isso Pô, tira quatro parafusos E já tá fora Aquele ali é facinho, né Aquele ali é bem mais fácil Comparado a isso Pelo que eu tô vendo Não é tanto Você tem que arrear o motor, né Eu acho que ele é Sim Não, é só apoiar Só apoiar o motor Aí o máximo que você tem que fazer É trabalhar um pouco ele Mas o módulo é específico, né É do carro E é codificado, né Se não tiver Não, tem que ser ele E codificado ainda Colocado na própria concessionária É, que fora hoje Você tem tecnologia Que consegue fazer Copiado um outro pro outro É, tem programa Que fora que você consegue Só que acaba Que sai tão caro Que é mais fácil Você fazer na concessionária Mas o módulo Mais ou menos Bate o que? Nada, né É? Carro pra carro Cano, modelo Ah, deu uma caída Nos preços dos carros, né Quem comprou o carro Cara, se lascou Ah, já te vi Ah Arruela Ih, eu vou dar uma lavada Nisso aí, posso? Pode Eu vou te falar Que eu já falo isso não, tá aí É? É mais É mais por instante O cara é chato, sabe Então Mas não Dá muita coisa boa Até posso lavar pra você Olha lá Olha lá Esquera a cabeça Tô aqui pra encher essa água Olha só estourada O famoso calço Problemático Barulhento Chato Vai sair aí Porra Confesso, hein, galera Pra acessar esse Esse coxinho aí A gente tem que valorizar muito Nossos mecânicos Cara, chega Apesar O meu pior ainda, né Porque tem esses Tuças parafenadas Do Genevino Esse óleo Esse óleo é tudo do coletor Tá acumulando Tirou muito óleo dentro do cilindro Tipo de coisa Né Aí, saiu bonitão Feio, hein Caramba Olha só Que isso, velho Deixa eu te falar Que tá errado Ah, tá de brincadeira Sério E é diferente mesmo, cara Como é que ele falou Que tem dois tipos Que isso aí Aqui Do lado tem Nossa E é tipo Furação é igual Né Aqui a furação é igual Só encaixa Nossa, caiu os pedaços Toda a borracha É, galera Não sei se tem encaixe Diferente Alguma coisa Mas a peça É diferente Uma da outra Não sei se a mecânica É diferente De uma da outra Isso aqui É aqui do lado Isso aqui é outro Mas encaixa É parecido Mas a mecânica É bem diferente Fogo Levando o modelo Tudo direitinho Lá, mas Olha, olha A minha Toyota Aqui trocar A gente resolve Essas peças É, galera Vamos parar aqui Na Toyota Para Botafogo Rio Inter Que é só aqui Que vai ter a peça Do meu carro E eu vou aproveitar Aqui e mostrar Que tem um GR Um GR 2024 De novo Vou mostrar para vocês Esse aqui é o 23 Que é com a roda Igual a do meu 157 cavalos Sem teto Só o teto Black Piano E aqui no showroom Aqui Tem um 2024 Já com teto Cara, como é que o teto muda Olha só O Toyota Corolla Com teto Diferença Está vendo R$ 181 mil Já o interior Mudou pouca coisa Continua praticamente A mesma Só o painel Todo digital Agora O interior Tudo teto Preto Ah, não Mudou A luz de salão Mudou a luz de salão Também Central multimídia É a mesma Da Toyota Sem graça Mas Com esse teto Aqui Deu outra Shine O carro Ficou lindo Tá pendado Ah, mudou a roda Também, galera Olha só Agora a roda é assim É diamantada Preta também Mas ela é raiada Na verdade É o estilo Tá comum mesmo Do Shea É aquele mesmo padrão Que eles mantêm Nas rodas Porém Só com detalhe Diamantada A do Alt Deve ser igual Também Diamantada A traseira Continua a mesma É o mesmo modelo E a configuração 177 também Então agora Tem o mesmo esquema Do Shea Saída de ar Condicionado atrás Carregador tipo C Se eu não me engano Esse aqui Tem carregador Por indução Porque já O 2023 Já tem carregador Por indução Teto solar aberto Teto solar aberto lá Visão Deixa eu lá ver a peça lá Que chegou Então esse aqui é blindado Esse XGR Vamos lavar a peça Vamos lavar a peça lá Que o dia que vem aqui Buscar Bota fogo 40km de casa Depois de uma aventura De moto Pro rio Trás da peça Conseguindo a peça certa Nós estamos aqui de novo Ai, ai, só os Sexta-feira 13 Misericórdia Aí, agora Quer ajuda aí A luminária Melhor? Não, tudo bom Para o sombra Queria só que a gente tivesse gás Mas não dá para adquirir tudo Não dá, né Mas não dá para adquirir tudo Mas não dá para adquirir tudo 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 Já colocado no lugar Ai, ai Tentando, né Só que a pouco, uma hora, louco, eu pego tudo Cheque especial, cara Tão presto Montadinho, velho, calço Agora só os periféricos e das coisinhas E atrapalham, né O resto Achou bom Ai, vovó, cadê você, vovó? O cara é real demais É isso aí, pessoal Finalizando aí nosso Nosso dia, né Começamos às oito E já são quase oito da noite, né Mas não foi por mecânica, não Foi porque a peça veio errada mesmo Mas graças a Deus resolveu E agora finalizando, colocando a proteção no kart Vou mostrar pra vocês onde ficou A parte do motor Foi trocado o calço Esse aqui é o calço antigo Veio que saiu o miolo aqui onde fica Os parafusos aqui da Da bucha, né Do calço Estourou tudo Ressecou Bem Bem frágil isso aqui, né Não gosto de aguentar preço Finalizado Tudo no lugarzinho, colocado Então é isso aí, galera Se você acompanhar a gente até aqui Muito obrigado Já segue Se inscreva Curta, compartilha E aí, Oswaldo Foi fácil? Aí, Oswaldo Feliz da vida Ele ficou mais feliz Vindo que o carro tinha de ver, né Pra colocar Essas válvulas aqui, gente Isso aqui atrapalha, hein Então deu um trabalhinho aí Mas resolvido É isso aí, galera Precisar de trabalho aí Cara especializado em Toyota Honda aí Só procurar o Seu Oswaldo aí Beleza? Então se você gostou Nosso vídeo aí Até o final aí Deixa aquele likezão lá Comenta também Valeu? Muito obrigado aí Falou